O aço dos meus olhos e o fel de minhas palavras acalmaram meu silêncio, mas deixaram suas marcas. Se hoje sou deserto, é que eu não sabia que as flores com o tempo perdem a força e a ventania vem mais forte. Hoje só acredito no pulsar de minhas veias e aquela luz que havia em cada ponto de partida Há muito me deixou, há muito me deixou Ai, coração alado, desfolharei meus olhos nesse escuro véu Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão São tantas ilusões perdidas na lembrança Nessa estrada só quem pode me seguir sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Ah, coração alado, desfolharei meus olhos nesse escuro véu Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão São tantas ilusões perdidas na lembrança Nessa estrada só quem pode me seguir sou eu Sou eu, sou eu, sou eu